Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar da Dani Mendes, minha gente. A Dani Mendes agora tem uma ajuda para deixar sua casa brilhando, limpinha, limpinha, limpinha. Já que ela e o marido não conseguem dar conta, né? Porque sempre tem alguma coisa que não deixa eles arrumarem a casa. Ou é a criança, ou é muito trabalho. Nunca tá limpa 100%. Então a Dani adquiriu o robozinho, gente. Isso, que tira pó e passa pano. É, e pra quem comprar, tem 210 reais de desconto, hein? Imagina o preço desse robô, gente. Deixa aqui nos comentários se alguém tem esse robô e se realmente limpa. Porque eu vou ser sincera com vocês que eu prefiro a minha vassourinha, meu rodo e meu pano de chão, gente. Quando tem uma sujeira grudada, o robô tira? Eu acho que não. Vai ser na força bruta mesmo. E será que esse robô dá conta daquela casa toda, gente? Fora o barulho, gente. Que barulho é aquele? Não vai incomodar a criança dormindo, acordar a criança? E será que realmente fica tudo limpinho? Deixa aqui nos comentários se alguém tem esse aparelhinho em casa e se realmente funciona. Agora, Dani, vai ficar de vento e poupa, né, Dani? Não precisa mais passar pano na casa. Tudo que tu queria, né? Porque sempre tem uma desculpa pra casa estar bagunçada. Ou é a criança, não tem tempo, é o trabalho, isso e aquilo outro, gente. É, os dois não conseguem dar conta, não. E foi, gente, 30 e poucos minutos de vídeo, 10 minutos mostrando aparelho, mais 10 o dia lavando o banheiro e a Dani arrumando a cama. 35 minutos de enrolação de linguiça, gente. Não sei como o povo consegue. Eu vou ser sincera com vocês, não consigo assistir até o final. Agora, vamos ficar de olho qual vai ser a próxima coleguinha a adquirir o robozinho que limpa a casa. Porque, primeiro, foi airfryer. Todo mundo comprou airfryer. Depois, veio a máquina de lavar roupa, lava e seca. Todo mundo agora tem a lava e seca. E, por último, gente, foi a lava-louça. Agora, todo mundo quer uma lava-louça. Agora, vamos ficar atentos a quem será a próxima a ter o robozinho limpa a casa. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E, se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.